Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, eu me chamo Valera Ferreira de Lela e peço pra vocês que ainda não conhecem meu canal, que ó, venha fazer parte, se inscreva nele. Hoje eu vim aqui, gente, ó, tô bem simplesinha aqui porque eu passei rapidinho, eu nem ia mostrar o meu rosto, mas eu apareci pra dar um oi pros meus inscritos, pra aqueles que não são inscritos também, tá? Um abraço, um grande beijo pra cada um. E eu vim aqui hoje mostrar pra vocês como fazer um creme de leite caseiro, ele é super rápido e fácil, esse creme de leite dá pra você colocar no seu estrogonofe, no seu bolo, fica uma delícia, só não tem como fazer chantilly que não fica muito legal, que vai demorar pra engrossar, mas o restante tem como você fazer tudo, colocar no morango, em qualquer sobremesa. Bora comigo fazer, ó, vem comigo, hein? Pra esse creme de leite, meus amores, eu vou usar uma colher cheia de sopa de manteiga ou margarina, eu preferi a manteiga, é uma colher bem cheia, duas colheres de sopa de amido de milho, bem cheinha também, não precisa ser lotada, mas caprichada. 370 ml de leite. Gente, já liguei o meu fogo, eu vou colocar os 200 ml de leite no fogo, já coloca rapidinho o amido de milho, já mexe pra dissolver. Se você quiser fazer isso até com o fogo apagado, é melhor, aí ele não vai empelotar, mas eu tô mexendo rapidinho, por isso que eu já coloquei que meu leite ainda tá frio e no fogo baixo. Gente, eu aconselho vocês espalhar o amido de milho no leite frio antes de acender o fogo, tá? O meu aqui ficou tudo ok, belezinha, eu pausei, porque eu fui arrumar a câmera pra ficar uma imagem melhor pra vocês. E a uma colher de manteiga, eu vou colocar agora. Se não tiver manteiga, vai margarina mesmo. Vou mexer bem, até isso daqui virar uma espécie de um mingau. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Na receita, tem uns que pedem pra colocar uma pitadinha de sal, mas eu não vou colocar, porque a minha manteiga já é salgada. Se a sua margarina for salgada, eu não aconselho você colocar sal antes de experimentar. Gente, olha que consistência bonita a cor. Parece que é um mingau, né? Mas depois que a gente bater ele, ele vai ficar numa consistência totalmente diferente. Uma delícia. Ó, chegou nesse ponto aqui, ó. Começou a desgrudar da panela, ó. Por isso que é bom uma margarina ou uma manteiga de qualidade, ó. O cheirinho já tá de creme de leite, gente. Você vai desligar. Espera esfriar só um pouquinho. E vamos colocar no liquidificador. Gente, o meu já esfriou um pouquinho. Eu já vou virar aqui no meu liquidificador. Gente, isso aqui é um quebra galho de um creme de leite caseiro, mas que fica delicioso pra você usar. Quando você não tiver o outro, você pode usar ele, viu? Meus amores, eu já provei o meu. Eu vou colocar uma pitadinha de sal no meu, porque a minha manteiga não tinha muito sal, ó. Viram? Peguei com o dedo mesmo. E vou bater no liquidificador, bem batidinho, por uns três minutinhos. Gente, já bati uns três minutinhos. Agora, eu vou pegar essa mistura. E o que que eu vou fazer? Colocar nesse potinho de tampa, se você tiver um de vidro, melhor ainda. Gente, eu vou fazer a minha unha, eu vou tirar esse esmalte, não reparem, tá? Que eu vou ter que tirar ele ainda. E vou derramar aqui, ó. Vou passar pra cá. Olha que consistência linda. Já parece aqueles creme de leite lá que tem no mercado, hein? A consistência. Gente, agora você vai levar por uns trinta minutos na geladeira, ou de um dia pro outro. Quanto mais tempo ficar, mais grossinho vai ficar, gente. Olha aqui. Olha a cor, que branquinho. Eu tava lendo creme de leite, requeijão, todas essas coisas vai amido de milho, sabia? Eu tava lendo. Vai sempre um componente que tem amido de milho, então acho que é por isso que dá certo, ó. Mussarela caseira, requeijão, creme de leite. Olha aqui. Cês tão vendo? Gente, tô boba. E eu ainda vou deixar ele descansar ainda, porque tá morno. Tá quase quente. Vocês vão amar pra comer com morango, pra fazer estrogonofe. Então é uma delícia. E eu usei duzentos ml de leite, ele me rendeu uns duzentos e oitenta, trezentos ml. Maravilhoso, gente. Gente, esse pote aqui é bem grande, viu? Por isso que tá esse tanto. É quinhentos e dez. Ele, eu acho que ele é de quinhentos e dez. Ele é bem larguinho. Aqui embaixo, deixa eu ver. Aqui no vídeo não tá aparecendo. Ele é quinhentos e dez mesmo. Quinhentos e dez ml. Olha aqui o tanto. Gente, ó. Já recomendo pra fazer estrogonofe. Deve ficar uma maravilha. Super recomendo. Vai ficar trinta minutos esperando esfriar, porque ainda tá quente e já tá grosso. Gente, ó. Inacreditável. Você não acredita, você nem imagina, mas dá certo sim. Tá? Vou esperar. Às vezes a gente compra um creme de leite tão baratinho que, ó, vou falar pra você. Não chega nem perto desse, tá? Porque eu já dei uma provadinha na colher que eu coloquei pra lavar. Vou esperar e já retorno pra vocês verem. Gente, vocês não vão acreditar. Fala que tem que ficar trinta minutos na geladeira ou pode ser de um dia pro outro numa vasilhinha esterilizada. Olha aqui. Pra vocês verem. Olha. Não ficou na geladeira. Sou bem sincera pra vocês, porque eu não gosto de mentir. Só ficou esfriando em cima da minha mesa. Tá frio. Olha a grossura que ficou. E o sabor, vocês precisam ver que extraordinário que ficou. Ficou muito bom. Olha que consistência, olha. Gente, e como eu não sou nada boba, olha como que eu vou experimentar o meu creme de leite. Claro que eu comprei aqui um moranguinho. Olha aqui pra vocês verem. E agora eu vou dizer pra vocês se ficou bom ou não. Agora eu já não vou colocar essa colher ali mais, porque eu vou pôr na boca. Gente, delicioso. Se você não quiser colocar pitadinha de sal, não precisa colocar. Porque a manteiga já tem sal. Gente, esse vídeo merece muitos likes, muito compartilhamento. Clica nesse botãozinho vermelho aí, ó. Se inscreve no canal. Clica no sininho pra todas as notificações. E você tem que fazer isso daqui, ó. Pra quem tá de dieta, só um creme de leitezinho com morango é maravilhoso. Gente, ó. Vocês tem que fazer. Ficou muito bom. Eu juro. Ou se vocês quiserem colocar uma pitadinha de sal e uma pitadinha da mesma de açúcar, você pode colocar que o saborzinho vai ficar mais balanceado ainda. Ó. Maravilhoso. Hum. Muito bom. Continua assistindo meus vídeos pra me ajudar no crescimento do canal. Beijo a cada um dos meus inscritos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.